Kylian Mbappé, famoso jogador de futebol, que não apenas ajudou a França a conquistar a Copa do Mundo, como também se tornou uma grande estrela mundial do PSG. Você pensaria que todos seriam fãs dele, certo? Bem, na verdade é bastante interessante descobrir que Mbappé tem uma lista de jogadores com uma certa animosidade com ele. Surpreendentemente, são alguns de seus ex-proprios companheiros de equipe e de sua seleção, e a gente vai descobrir o motivo de tanta animosidade. Mas antes, se você gostar desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E pra começar temos Emiliano Martini, goleiro argentino que durante a Copa do Mundo trocou farmas com o Mbappé. E tudo começou quando o francês, em entrevista, resolveu criticar o nível do futebol sul-americano. Ele disse, Na América do Sul, o futebol não está tão avançado quanto na Europa. Por isso, quando você vê as últimas Copas do Mundo, são sempre os europeus que ganham. Logo, o goleiro argentino saiu em defesa do futebol sul-americano. Rapaz, na Bolívia, a 3.600 metros acima do nível do mar. Equador, com 30 graus. E Colombo, onde não dá nem pra respirar. Ele sempre joga em campos perfeitos, molhados, e não sabe o que é a América do Sul. A animosidade se acirrou mesmo durante a final da Copa do Mundo, quando Martini se elevou de maneira um pouco entusiasmática, dando a entender que estava zombando da equipe francesa. A brilhante atuação de Martini naquele dia impediu que Mbappé conquistasse sua segunda vitória consecutiva na Copa do Mundo. Isso intensificou a antipatia entre eles. O goleiro argentino voltou a provocar durante a comemoração do título. Ele pegou o mini Mbappé e colocou no colo, piorando toda a situação. Martini ganhou a chuteira daquele ano. Isso normalmente seria uma conquista fantástica. Mas nesse caso criou muita tensão e ficou notório na premiação, quando Mbappé praticamente se recusou a tirar foto ao lado dele. Outro jogador é Benotti Azoicoto, que teve passagem pelo Tottenham e é uma das lendas da seleção de camarões. Ele não vê Mbappé com bons olhos. No entanto, a questão não é apenas com Mbappé. Azoicoto tem problemas com jogadores de descendência africana que resolveram representar as seleções europeias. Além de Mbappé, outros jogadores também têm sido criticados, como o centroavante belga Romelu Lukaku, que podia defender a seleção de Kongo. Ou até mesmo Pogba, meio campista francês, que podia defender a seleção de Guiné. Embora alguns possam argumentar que Mbappé nasceu na França, Azoicoto ainda está desapontado por Mbappé ter escolhido a França em vez de camarões pelo lado de seu pai ou a gera pelo lado de sua mãe. Já Samuel Heitor, outra ex-estrela camaronesa, defendeu a decisão de Mbappé. Eu não quero ter um Kira Mbappé que nasceu em Bordeaux em nossa seleção, mas ter um Kira Mbappé que nasceu em bairro de classe trabalhadoras em camarões, porque há talentos em nossos territórios para serem valorizados. Portanto, as opiniões de Mbappé são divididas, alguns achando difícil gostar deles, enquanto outros apreciam sua habilidade e escolha. Outro que tem um certo desentendimento com Mbappé é seu companheiro de seleção, Giroud. A presença física do atacante na posição central cria espaço para Mbappé fazer sua magia. No entanto, parece que Mbappé não aprecia totalmente as contribuições de Giroud. Durante um jogo da Euro de 2020 contra a Burgária, Giroud teve dificuldade para pegar na bola. O jornal esportivo francês La Equipe destacou que Giroud e Mbappé tiveram uma calorosa discussão no vestiário, que contou com o Crisma e Pogba que tiveram que separar os dois jogadores, evitando assim uma agressão física. Depois disso, Giroud sugeriu abertamente que Mbappé não estava passando a bola para ele, quando estava em boa posição. Ele comentou, Corria e não me passava a bola. Terminei com dois gols após passe de Benvart e Wieser. Mas poderíamos ser mais eficientes no jogo, se não me ignorassem. A tensão entre os dois continuou e Giroud voltou a cutucar em Mbappé. Às vezes nos esforçamos, mas a bola não chega. Após ouvir tudo isso, Mbappé não estava apenas infeliz, estava visivelmente perturbado. Giroud, que havia criticado publicamente durante uma coletiva de imprensa, acrescentou outra camada de tensão a um relacionamento já complicado. Então Mbappé também teve que quitar sua versão dos fatos. São perguntas um pouco doentias. É algo normal eu dar, mas passe ao carinho. Por conta da função dele em campo. Você insinua que eu não quero dar a bola a Giroud. Por dar mais passe ao Benzema, que toca 80 vezes na bola em um jogo. Ou até mesmo Neymar, que toca 150 vezes na bola em um jogo. E não vê isso como algo normal. Outro companheiro de seleção francesa que teve seu desentendimento com Mbappé foi o meio campista Pogba. Um jogador polivalente que enfrentou acusações de ser preguiçoso e não querer trabalhar para seus companheiros de equipe. Segurando a bola de forma demasiada, como forma de esterilismo. Seu maior crítico, Paul Schoel, ídolo do Manchester United, disse Ele é um daqueles que vai chegar aos 35 anos fazendo a mesma bobagem. Ele segura a bola achando que é um garanhão. Roda na bola e segurando o adversário, para mostrar o quão forte e habilidoso ele é. Enquanto o time precisa de rapidez, ele está retendo a bola. Nos bastidores da seleção francesa, muito se diz da constante briga por Odafote entre Mbappé e Pogba. Já o atacante entrou em divergência com a Federação de Futebol Francesa por conta de um acordo de direito de imagem e por isso se recusou a participar da foto da seleção o que foi visto como esterilismo por parte de seus companheiros de seleção. No entanto, as tensões entre Mbappé e Pogba tomaram um rumo particularmente bizarro e tudo isso se resume a bruxaria. Foi quando o irmão de Pogba, Mathias, entrou nessa rivalidade bizarra. Ele enviou uma mensagem direta para Kiren, acusando Pogba de usar um curandeiro para colocar uma maldição em Mbappé. A mensagem foi bastante contundente, chamando Paul de covarde, traidor e hipócrita. É uma reviravota surpreendente e um relacionamento já complicado. Outro jogador que Mbappé teve desavença foi com seu ex-companheiro de time, Deymar Jumbo. Um ícone brasileiro com milhão de torcedores espalhado pelo mundo. No entanto, o time contratou outra estrela em ascensão, ninguém menos que Kiren Mbappé. Após ótima passagem pelo mundo, o garoto se tornou uma verdadeira sensação, se tornando um garoto de ouro da equipe após a conquista da Copa do Mundo pela França. Mbappé estava nas dúvidas graças a seu contrato mega assinado recentemente, tornando o principal jogador do time. Mas quando você tem dois jogadores com egos enormes, faíscação inevitável. Neymar e Mbappé se deram razoavelmente bem no início. Mas com o passar do tempo, as coisas é dado de vez. Mbappé começou a ultrapassar os limites de sua influência dentro da equipe. E isso não agradou Neymar. E o ponto de ebulição foi durante o jogo contra o Montepierre. Foi quando Mbappé, que já havia perdido um pênalti anterior, queria bater novamente o pênalti. E Neymar discordou, resultando em uma calorosa discussão. Neymar acabou batendo o pênalti. Mas o problema era mais profundo que um simples chute. A rivalidade entre as duas estrelas estava começando a afetar a equipe. Depois veio a revelação bombástica. Neymar descobriu que Mbappé tentou transferir-o durante a janela de transferência do verão de 2022.